Não, aí o cara ligou lá na rádio e falou assim, Dário Neto, tem uma da Marília Saudade Mendonça aí pra nós, não? Eu falei, criatura do céu, tem do repertório do Conscação, ó, segura aí, ó, vai de Paulo e Paulinho. Enxude esse rosto e vem aqui fora como de costume. Agora deixa a Marília, agora deixa ela. Vamos conversar, te alegrar, tem até vagalão. Tem dia que vai piorar a saudade. Não, 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 eu gosto da Marília Mendonça, fala assim, ó, quando bater a saudade. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você. Como é que mexe? Hoje é minha morada, minha casinha.